Vamos também saber do Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, quais as explicações dele para o tempo, para o clima nesses próximos dias. Ronaldo. E vamos ao nosso tempo. Estamos aqui, no destaque nós temos o quê? A redução de chuva na área de Minas Gerais, pegando praticamente todo o estado, o Rio Espírito Santo, partes da Bahia e um pedacinho da Selva. O resto do país tem bastante chuva. O norte tem boa chuva, o Maranhão, Piauí, Ceará, o Rio Grande do Norte, Paraíba. No Ceará, o quarto maior a sul de Araras já deve estar sangrando ou quase sangrando, ou seja, ultrapassou a barreira dele e agora a água está indo embora sem problema nenhum, ou seja, ele está 100% cheio. Aqui na região do centro-oeste também tem chuva, melhora aqui no Mato Grosso do Sul, começa a melhorar no Paraná, principalmente aqui no norte e o oeste do estado. Boa chuva no oeste, litoral catarinense, pode chover forte até sábado, Rio Grande do Sul também. No Rio Grande do Sul a preocupação vai ser com a colheita agora da soja. A chuva mais frequente, com mais intensidade, começa a atrapalhar. Quando a gente vê anomalias, a gente vê aqui, anomalias positivas em grande parte do país, nesses próximos cinco dias e negativa aqui na região de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e aqui no Amazonas. Quando a gente pega os 15 dias, nós temos bastante chuva, pegando aqui, todo o litoral do norte e do nordeste, o litoral, Pará, Amazonas, sul de Ronaima, o centro-oeste também tem bastante chuva, nós estamos falando em abril. Tocantins também, melhora na Bahia, volta a chover algumas pancadas aqui na região de Irecê, tanto essa semana quanto semana que vem. Aqui pode chover forte em Salvador, entre João Pessoa, Natal, Fortaleza, Teresina e também São Luís. Então, fica atento nas capitais. E aqui em Minas dá uma melhorada, mas continua com pouca chuva, mas melhora. Espírito Santo e Rio também melhora no São Paulo, Mato Grosso do Sul, uma boa chuva aqui no Paraná e muita chuva no Rio Grande do Sul e litoral de Santa Catarina. Aqui, desde a Grande Franópsia até o litoral norte do Rio Grande do Sul, pode chover forte, mas isso aqui é em quatro, cinco, seis dias. Então, o problema vai ser a parte da agricultura, em relação a plantio, colheita, tratamento, esse atrapalha bastante. Rio Grande do Sul, mesma situação, tem bastante chuva, mas também distribuída ao longo dos 15 dias. Também atrapalha a parte de tratamento, colheita e plantio da safra de inverno, que logo, logo está começando, se já não começou. Então, vamos ter bastante chuva nesses dias. Na anomalia, a gente tem uma ideia melhor. Muita chuva aqui no centro-sul, principalmente o sul do Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Sudoeste e Sul de Goiás, Oeste de São Paulo, Paraná, e principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraguai, e Corrientes e Misiones na Argentina. Também tem bastante chuva aqui no Nordeste. Tu vê que praticamente todo o Nordeste fica acima da média e diminuiu a anomalia negativa de Minas e Rio de Janeiro. E continua abaixo do normal aqui na área de Roraima, Amazonas e Pará, mas ainda assim com chuva. O destaque mesmo é essa região aqui, que chove bastante nos próximos 15 dias. E nós estamos falando de abril. Está sendo um abril muito bom nesse sentido. Para alguns aqui no Paraná, Mato Grosso Sul e São Paulo, chegou tarde. O prejuízo já foi consagrado na parte do mil e safrinha. Para outros vai ajudar bastante. E para alguns vai atrapalhar na colheita. E torcer para que não tenha muito transtorno. E aqui no Nordeste tem que ficar atento que pode ter esses torozes d'água, tanto hoje quanto nos próximos dias, que venham trazer problemas pontuais. E o pessoal pode acompanhar aqui no Peter Shaw e Ronaldo Coutinho as informações. Tem aqui a previsão do até o dia 20 de maio, que nos dois vídeos, do Cone Sul e do Nordeste, e atualização da Laninha. Um abraço para todo mundo. Voltamos amanhã. Muito obrigada, Ronaldo, pelas suas informações. E aqui no Rio de Janeiro,